Tá ok, professora. Em primeiro lugar quero agradecer o convite, agradecer a todos, todos que estão online. É uma satisfação estar aqui, poder dar essa entrevista e nesse meio tempo de todo o curso lá atrás, eu só tenho a agradecer e um grande aprendizado e vida que segue. Eu recomendo para todo mundo, que nem depois eu vou comentar mais um pouco, porém mudou da água para o vinho no momento de pandemia e a retomada aos trabalhos, principalmente em licitações. Excelente, Rogério, excelente. Então, vamos falar um pouquinho mais da sua jornada. É verdade que você, então, já ganhou aí, desde que você entrou no método, você já ganhou mais de 10 milhões em contratos vencidos com o governo, como um analista master de licitações? Foi, foi verdade. Inclusive, até pegou eu propriamente de surpresa, porque, vamos lá do início. Eu já tinha alguma experiência em licitações, que nem sou formado em administração, cursei direito até o quarto ano, só que lá eu resolvi desistir, coisas do destino, né? Que eu analisei que não era para mim. Aí, nesse meio tempo, eu comecei a estudar o método, as primeiras buscas no YouTube, tal, vendo as suas aulas, a dinâmica da coisa. Eu falei assim, não, esse aqui que eu quero, esse é o curso que eu vou fazer. Aí, nesse meio tempo, a gente já tem, em longa data, uma experiência no ramo do transporte em licitações. Só que eu falei assim, eu tenho que me aprimorar, eu vou ter que abrir um leque para demais áreas. O que que eu vou fazer? Aí, surgiu logo o momento de pandemia, onde todos os contratos de transporte ficaram suspensos. Aqui, deu aquela, deu aquele embrólio todo, né? Quarentena para lá, quarentena para cá. Aí, eu falei, não, então eu vou fazer o curso nesse meio tempo, vou aprimorar o conhecimento e eu fui fazer a inscrição. Aí, no meio tempo de pandemia, que estava quarentena, eu fazendo as aulas online. Fazendo as aulas online, pesquisando e treinando. Acabava as aulas, ia pesquisar edital, além de, a cada duas horas fazendo os vídeos, aí eu falava, vou treinar um edital. Aí, pegava um edital de transporte, no outro dia era um de obra. No outro dia, um de distribuição de peças, aí comecei a treinar. Aí, nesse meio tempo, foi lá, fez a formação. Aí, eu falei, agora eu tenho que desempenhar coisa na prática. Comecei, através dos vídeos, procurar os amigos de médias e pequenas empresas, né? Aí, fui no transporte, também tem uma empresa de transporte. Fui nos amigos parceiros. E também, surgiu o que nesse meio tempo? Falei, eu vou conversar com os amigos que têm empresa de engenharia. Ótimo! Aí, foi na hora que a gente fez um grupo seleto, um pouquinho de cada. Expliquei pra eles a situação da coisa, como que era o trâmite, porque alguns não têm experiência nenhuma. Aí, falaram, ah, Rogério, tô com a certidão em estudo em dia, meu CNP já toquei, vamos tentar. Até eu falei pra eles, nós não vamos saber se não arriscar. Aí, fiz um, como a senhora falou nos vídeos, algumas mensalidades, algumas questões até mesmo pra gente ganhar campo. E fomos atrás. O que que eu fazia? Eu fazia uma triagem dos editais, conforme a necessidade deles, e passava pra eles. Eles falavam, não, esse aqui tá bom. Então, vamos disputar. Aí, nesse meio tempo, a gente ganhou algumas licitações de transportes, que hoje, que nem eu tô aqui com a colinha que eu tava calculando lá embaixo, principalmente licitações médias de prefeituras e governo, que hoje chegou em torno de 3 milhões e 200 mil de contrato distinto, que às vezes são municípios diferentes. Às vezes é 500 mil nenhum, um milhão no outro, e assim vai. E de obras aí chegou a 5 milhões. E hoje acabei de receber aqui, de uma determinada prefeitura de Minas Gerais, que aí soma, ultrapassa os 10 milhões, mais duas obras que dá 2 milhões e 250 mil, de cidades diferentes. E, inclusive, agora eu falei até pra eles assim, eu falei, agora quero ver como vocês vão começar. Eu já tava brincando. Porém, tá aí a retomada, e é onde surgiu, assistindo os vídeos da questão Tubarão, o aprendizado, e tamo aí. Agora é desenvolver na prática os processos licitatórios, todos os contratos assinados, e todo mundo vai trabalhar, até a questão das empresas, e gerar também emprego e renda nas regiões, né? Excelente, excelente, Rogério. Rogério, de todas as licitações, você saberia me informar quantas licitações mais ou menos você ganhou depois que você iniciou ali o método? Vinha 20%, aí depois o método complementou com 80%, aí chegou o 100%. No decorrer do curso, eu já tive licitações. O Rogério, cortou um pouquinho, você tá perto do seu Wi-Fi? Você tá próximo do seu aparelho de Wi-Fi? Tá travando um pouquinho o seu vídeo. Agora eu tô escutando. Ah, tá, cortou o seu vídeo. Você tava falando quantas licitações, né? Quantas licitações que você ganhou após você iniciar o método? Quanto é pra mim? Alô? Oi, Rogério, tá me ouvindo? Oi. Oi. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Agora eu tô. Vou só esperar estabilizar, que o seu vídeo tá travando um pouquinho pra mim. Deixa eu só ver se estabiliza. Agora estabilizou. Agora estabilizou. Agora estabilizou. Rogério, cortou então quantas licitações que você ganhou após iniciar o método? Quero iniciar o método foram oito. Oito distintas. Oito distintas. E o valor mais ou menos dessas oito? Ultrapassaram os dez milhões. Ultrapassou dez milhões. Excelente. E depois de quanto tempo, Rogério, que você iniciou o método, você já conseguiu ganhar essas primeiras oito licitações aí? Olha, dependendo do momento de pandemia da segunda quarentena, foi mais ou menos em sete, oito meses. Vamos dizer assim. A gente conseguiu os dez milhões. Isso. O que a gente fez? Tanto a questão do transporte, a questão de engenharia. Os editais estão aqui. Vê o que é melhor pra vocês e vamos na caça. A fala foi mais ou menos assim. Aí aceitaram, cada um viu a sua necessidade, o que ele poderia participar, até mesmo, porque tem que ser assim. Eita, pera só. Tem alguém me ligando. Pronto, eu me ligando, derrubei aqui. É porque, é assim, até mesmo, eu vi cada necessidade de cada um. Isso. E viu até onde, o que ele pode fazer. Aí eu falo assim, não, Rogério, esse edital aqui é perfeito pra mim. Então, eu falei, então, então, eu vou buscar. E foi essa forma com cada um. Inclusive... Excelente. E, Rogério? Oi, pois não? Pois não. Inclusive, só não interromper, professora. Segunda-feira, essas duas últimas obras de Minas, eu tô indo segunda-feira nessas cidades, já pra poder dar andamento na obra, que as SDs saíram agora há pouco. Que bom. Excelente, Rogério. Nossa, resultado fenomenal. Parabéns aí. É importante quem tá assistindo aí, quem tá acompanhando o Rogério, que tudo, todo o que ele foi conquistado aí, ó, é com muito comprometimento, né, Rogério? Foi, isso. Com muito comprometimento, com muito trabalho, né? Muito trabalho. Isso, comprometimento, trabalho e estudo. Isso, exatamente. Exatamente. Não existe caminho mágico, não existe fórmula mágica, né? O Rogério aplica o método, mas com muito comprometimento da parte dele aí nessas licitações. Rogério, deixa eu só iniciar aqui, ó. Eu esqueci do principal, pessoal que tá acompanhando. Você podia só falar qual que é... Você apresenta a nome, idade e a cidade que você tá falando? Tá, meu nome é Rogério Leves da Silva, sou administrador de empresa, tenho 42 anos, também sou dono de empresa de transporte e falo da cidade de um município de Ferraz, de Vasconcelos, São Paulo. Ótimo, perfeito. Bom, Rogério, essas licitações aí, essas oito licitações, esses 10 milhões aí em contratos vencidos, só pro pessoal entender melhor a sua jornada. Então, além da sua empresa, então, além de você atuar como empresário, você também atua como consultor, é isso? Isso, isso. Além de empresário no ramo de transporte, além também fazendo consultoria no ramo de transporte pra alguns amigos e também nas outras demandas, que nem empresa de engenharia e consultora hoje. E todos esses seus clientes são seus amigos, são empresas de amigos. Isso, é assim, alguns começaram com os amigos, aí o amigo foi falando pro amigo. Aí se tornou o amigo do amigo. Aí virou efeito dominó, o amigo. Porque, assim, aí a gente foi fazendo algumas conversas, aquela de bate-papo, aí o amigo falou assim, ó, adotei o método, consegui o serviço assim, aí o amigo foi, não, me ajuda, aquele negócio todo, tal. Aí ele foi indo. Perfeito, perfeito. Então, os objetos que você tem atuado aí é transporte, obras, né? Isso, a área do transporte. Licitações de transporte escolar, transporte por fretamento, que é de passageiros. E também agora a gente vai adentrar, a partir do próximo mês, no setor de transporte urbano. Esse é um pouco mais complicado, mas a gente vai arriscar um pouquinho, vai elevar um pouquinho o nível. E também a questão de obras vai desde reformas, de creches, escolas, até a construção de hospital. Excelente, excelente, Rogério. Perfeito, Rogério, perfeito. E esse resultado que você teve aí, você tá com uma carteira de quantos clientes, mais ou menos, de consultoria? Deixa eu ver, dois, nove, onze. Entre pequeno, médio e grande. Excelente. Então, é uma dúvida muito comum, né? Às vezes a pessoa, ah, quantos clientes que eu consigo ter? Então, olha só, o Rogério, além de empresário, ele também é consultor e tá com uma carteira de onze clientes, só clientes de amigo. Ele nem partiu pra prospecção externa, né? Ficou só lá na prospecção externa mesmo. Foi, certo. Amigo, conhecido. Verdade. Ou indica pro outro, né? Inclusive, eu tive que até abrir um CNPJ específico só pra construtoria, pra depois não ter aquele, a migração de nota, emissão, tudo certinho. Perfeito. Porque você atende também em grandes empresas, né? Então, aí... Isso, tem duas construtoras. Tem duas construtoras. Perfeito, excelente, excelente, Rogério. Grandes. Inclusive, pode vir a terceira, quarta-feira. Aí a gente vai ter uma conversa. Mas teve o convite pra vir a terceira. E olha só, pessoal, quem tá acompanhando aí, ó, o Rogério, olha só, ele trabalha em vários nichos, vários segmentos, inclusive de obras e serviço de engenharia, e ele não é engenheiro. Então, é pra você entender que o analista máster, como o Rogério, ele é o especialista em licitações e ele utiliza as estratégias certeiras que trazem aí o aumento significativo de licitações ganhas para os seus clientes, tanto que ele tá nesse montante aí de mais de 10 milhões de contratos vencidos pro governo. Então, inicialmente, parabéns aí pelo seu comprometimento, viu, Rogério? Tu viu, Rogério? Sim. Pode ficar tranquilo, aqui é o pessoal me ligando aqui. Tá, então tá bom. Rogério. Pode falar. Até desculpa a pergunta, mas é de praxe e eu preciso saber. Você alcançou o patamar de um analista máster de licitações aí com o faturamento a partir de 10 mil reais por mês? Alcancei, alcancei. Excelente. Então, olha, validado, tá? Mais um tubarão aí, Rogério, tá? Inclusive, Rogério, a gente até faz essa entrevista de resultado também, pro pessoal conhecer o seu trabalho, né? E com certeza muitas pessoas acabam aí entrando em contato. Se você quiser, depois, agora ainda, já fala seu Instagram aí. Quem estiver ouvindo a gente pode depois contatar. Se você tiver, não sei se você tem ainda vaga pra clientes aí na sua lista, ou se você já tá com a agenda lotada. Porque aqui já tem o pessoal querendo já viajar pra ir trabalhar. Vai ficar em paz. Eu vou deixar meu contato, eu vou deixar minhas redes sociais. Eu vou montar uma rede social só do meu trabalho de consultor, porque eu vou deixar as coisas bem as claras que, às vezes, minha empresa é uma outra situação, consultor é outra. E nem o pessoal aqui que tá ligando é o pessoal que vai seguir viagem, que vai começar a trabalhar nas obras. Ah, eu tô muito esperado. Tô muito esperado. É porque como a SD chegou agora, tá todo mundo meio que empolgado pra trabalhar. Mas é certo, é uma retomada de trabalho de todo mundo, eu entendo. Sim, perfeito, perfeito, Rogério. Rogério, então, a gente já falou aqui da questão dos clientes, já conversamos aí a respeito dos nichos, dos segmentos que você atua, a forma que você vem trabalhando, né? Mais uma pergunta. Hoje, você trabalha exclusivamente como analista master de licitações, com a sua empresa e como consultor. Hoje é o seu único trabalho esse, né? Isso. É o meu único trabalho esse. Porque o que aconteceu? Como a questão do transporte ficou meio que suspenso os contratos, aí nesse meio tempo eu falei, até retomar o transporte eu vou ter que disputar licitações de outras coisas. Aí foi onde eu conversei com o pessoal das construtoras, as empresas de obra, eu tava disputando pra eles, fazendo serviço de consultor. Olha só, aí tá... Rogério, você já deu a resposta pra uma das perguntas que a gente mais recebe diariamente, que é, será que essa carreira enfrenta a recessão econômica? Então, olha ali o pensamento de um tubarão, não sei o que eu tô falando, é o Rogério que tá falando, né? É, eu mesmo. Teve um segmento que teve ali um problema e ele já foi pra outro segmento, ele já começou a prospectar. Então, apesar dele ser empresário, ele numa empresa que, em algum momento, por conta do que a gente passou em 2020, as coisas deram, acabou fechando ali, ele já foi pra um outro segmento que não parou, né? Que é a parte de obras, a parte de... Assim como muitos outros segmentos que não pararam nenhum dia sequer também, né, Rogério? Isso, com certeza. E compras, né, e outros serviços que também não... E teve muitos setores que não pararam, porque nem a questão de obras, questão de quem trabalha com material de enfermagem, medicamento, questão de locação de veículos, que com a pandemia, houve uma grande explosão de editais de locação de veículos de prestação de serviço e etc, que o transporte ficou no enfrentamento e transporte de passageiros e o escolar ficou parado, eu não peguei. Eu tenho o plano B, já tinha a captação de amigos pra disputar os editais, aí a gente ficou ajudando o outro e hoje, graças a Deus, deu o êxito do resultado. Perfeito, era isso mesmo que eu ia te perguntar. Os seus clientes de consultoria, Rogério, você tá cobrando um fixo, uma mensalidade e mais uma comissão ou só a comissão sobre o êxito? Ó, é assim, geralmente eu comecei cobrando uma mensalidade, porque teve dois certames que como foi presenciais, aí eu falei, não, tem que até o brinco com eles, tem que ter uma perna pra chegar até lá. Aí eles começam a dar em nada. Não, já viu o que você precisa, aí foi cobrando uma pequena mensalidade, até o valor pouco, 200 reais pra cada um. Aí eu falei, depois, quando a gente chegar ao êxito, aí a gente senta, faz uma renegociação da coisa. Aí foi o que aconteceu. Ótimo, excelente. Perfeito, perfeito. Sérgio, e é exatamente aquilo que você falou, né, Rogério? Eu te parabenizo aqui por você ter alcançado o patamar de analista má, você tá com o seu faturamento aí acima dos 10 mil, que é o que a gente prega aqui, mas não só isso, né, toda a pessoa tem por trás de você, né? Os empresários... Inclusive, eu vou dar um... Oi? Eu vou dar só um comentário aqui pra todos que estão assistindo, né? A questão das construtoras deixou até um tempo focado pra... Presencial, vou poder ir buscar serviço. Rogério, travou um pouquinho aqui pra mim, pra você... Travou aí também, pessoal? Acho que agora... Quer que eu repita? Agora voltou. Inclusive, um dos... Inclusive, um dos clientes, que é uma construtora grande, ele deixou, fez o que comigo? Ele falou que a questão presencial, que era o dispositivo eletrônico, vou disponibilizar uma alocação de um veículo pra você. Inclusive, tá comigo ele por 30 dias. Já não é aquela questão do custo, de buscar um pregó presencial, das despesas, uma situação acordada comigo. Ah, agora eu entendi. Um cliente seu de consultoria que... Não, um cliente, uma construtora. Uma construtora que participa das licitações presenciais. Deixou o veículo com você pra você poder se... Isso, se locomover. Que nem eu tenho o meu. Só que ele falou, Rogério, eu não acho justo você prestando serviço pra mim, que eu tenho que andar. Eu falei, tem que andar, tem que andar. Eles pegaram, fizeram, colocaram no pacote. Eu nem tinha pedido. Ele que se prontificou. Olha só, tá vendo? É o resultado do quanto de faturamento que você trouxe pra esse empresário, né? Pra essa construtora que quer o seu cliente, né? É toda uma cadeia que vem atrás do analista master, né? É a sua carreira, mas são os seus clientes e são os colaboradores do seu cliente, a família dos colaboradores, né? Então, olha quantas pessoas que a gente traz. Aqui tá travando um pouquinho pra mim. Agora acho que voltou, Rogério. Voltou. Voltou. Agora voltou. Agora voltou. É que cada um, a gente fez um acordo específico, aí é o mediante contrato e cada um vê a sua necessidade. Que nem esse é um pouco diferenciado, não porque ele seja o melhor. Por quê? Ele tem uma visão um pouquinho mais ampla. Ele falou assim, Rogério, todas as necessidades têm que ser atendidas. Aí quando eu faço a triagem dos editais, ele mapeia por região. Inclusive aconteceu de eu ganhar uma licitação onde ele tem uma obra no município do lado. Olha! É por isso que ele já mapeou a situação da coisa e ele tem obra hoje em três, quatro cidades, uma do lado da outra. Que bom! Excelente, Rogério! Excelente! E nada mais justo o que ele fez aí por você. É o mínimo de, na verdade, de reciprocidade pelo trabalho que você vem desenvolvendo pra ele, pra empresa dele, pra todos os colaboradores. Então, parabéns novamente também por essa conquista, viu, Rogério? Não, mas sem o seu ensinamento eu não chegava a isso. Sem o ensinamento da minha, não chegava a isso. Por isso que eu só tenho a agradecer e recomendo pra todos. Porque assim, até eu falava quando eu tava estudando. A cada duas horas de estudo não faz mal pra ninguém. Qual o resultado hoje? Exatamente. Rogério, conta pra gente como é que você se sente hoje, então, agora, com a sua carreira e os resultados que você tem hoje. É, eu senti, assim, realizado com essas vitórias. Tenho que agradecer a Deus, agradecer ao Grupo Viana Consultores, que ensinou aqueles jeitinhos dos editais, como pesquisar, ter as pegadinhas, né, professora? Nessa fala. Como empurrar. E só tenho a agradecer. É assim, o futuro a Deus pertence. A retomada veio de uma forma agora que alavancou. Como eu falei, o trenzinho agora tá nos trilhos andando e... Agora, tentar captar mais um pouquinho de clientes. Pra fazer uma carteira, um determinado número, dar uma estacionada por ali até o momento. E seguir. Porque também, assim, até o... Se eu quiser, depois eu vou deixar meu contato nas redes sociais, meu WhatsApp. Ou o pessoal quiser trocar algumas informações ou experiência de edital, tá à disposição. E vamos tocando. Inclusive, qualquer hora, até eu convidar vocês, o Grupo Viana, a tomar um café. Com certeza, com certeza. Vai ser um prazer aí tomar um café. Conhecer aí melhor de perto o Rogério e o Tubarão. Rogério, aproveita e deixa só... Fala o seu Instagram aí pro pessoal. É arroba... Roglis... Rogelemes 7525. Rogelemes 7525. Ótimo. Excelente, excelente. Assim já fica mais fácil pra te encontrar aí, o pessoal que tá assistindo a nossa live aí. Rogério. Rogério. Sim. Olha só. Oi, pois não. Pode falar, pode falar. E eu vou deixar minhas redes sociais, o contato no WhatsApp, quem quiser trocar, tem informações. Que nem a gente também tá girando bastante o interior. Às vezes tem aquelas compras diretas, vendas diretas, carta convite. Pra quem tá iniciando as cartas convite também, de imediato, já é um resultado já a longo passo. Fantástico, Rogério. E vamos embora. Excelente, Rogério. Excelente. Então, quem ainda tem dúvida se a carreira é próspera ou não, então tá aí o Rogério pra comprovar pra gente. Então, Rogério, olha, só te parabenizar por essas conquistas. O resultado é fantástico. É um resultado magnífico em pouco tempo, tá? Já tem um resultado aí de grande monta mesmo, né? O que já te coloca acima aí do patamar, jornalista master de licitações. Então, primeiro, né? Parabéns pelo comprometimento. Parabéns por você ter confiado. Ter aplicado o método e do seu lado você ter se esforçado, ter feito o 100% aí do que você estava comprometido pra fazer e acolher somente a prova do quanto que você se comprometeu com esse novo estilo de vida, né? Com essa carreira como analista master de licitações. Então, de coração aí, meus parabéns aí pelos resultados, Rogério. Obrigado, professora. Obrigado. Eu que só tenho a agradecer a vocês. Sem vocês também fazem parte da empreitada. Não sei nem o que seria, porque os ensinamentos, os livros, a apostila didática é de forma sucinta. Não é aquele material cansativo de outras coisas que a gente analisou que não fechou. Por isso que eu adotei o método Viana de estudo. As explicações através do YouTube, os canais, o Instagram, é de forma clara. Como também o pessoal, além de recomendar o curso e fazer o curso, tem que treinar. Tem que treinar. Porque cada edital tem uma forma diferente de elaboração. Tem uma forma diferente para chegar ao êxito. Tem editais que tem pegadinha. Eu já peguei editais aqui de transporte. Eu consegui, porque eu travei algumas licitações devido estarem direcionadas. E o aprendizado é muito bom. Muito bom. Tem que ser técnico. Aí começa a parte técnica. Excelente, Rogério. Conhecendo a rota do comprador, você sabe exatamente o que ele pode e o que ele não pode fazer para você conseguir utilizar esses meios, esses mecanismos que estão na sua mão e que revertem o jogo aí muitas, muitas vezes, né, Rogério? Isso. Isso. Porque tem muitas vezes, tem de um vício do edital que a gente fala, às vezes o determinado candidato ou empresa pode perder por questão de centavos ou uma determinada palavra pode passar abatido. Excelente, excelente. Perfeito, Rogério. Rogério, olha, muito obrigada, tá? Foi um prazer imenso aqui poder entrevistar um tubarão com ganhos aí na faixa dos 10 milhões em tão pouco tempo. Então, novamente, quero te desejar os parabéns. Obrigado. Quero que você volte depois para contar as suas novas conquistas daqui a um tempo. Vou fazer questão aí de acompanhar a sua trajetória, as suas vitórias, que eu tenho certeza que esse número vai se multiplicar muitas e muitas vezes. Então, continue aí com o seu comprometimento, que os frutos só vão crescer na sua carreira. Rogério. Obrigado, professor. Fora a retomada, fora a triagem dos editais, de forma desse aprendizado que cheguei até esse momento aqui. E conforme agora, com essa retomada, agora eu até recomendo para todo mundo. Estude o método Viana, que agora como uma retomada da economia, agora tem serviço para todo mundo. Seja da disputação de licitação de obra, transporte, médico, ou seja, mil e últimas utilidades. E agora eu vou dar início aos projetos, que nem a questão até das obras eu vou ter que acompanhar, porque alguns contratos até não foi nem as empresas que assinaram, eles deram a procuração para mim assinar. Você é o co-responsável pela obra. Aí, vou viajar semana que vem e vamos ter mais abertura de se encontrar, de conversar e vamos buscar mais trabalhos por aí. É assim. Muito obrigado por tudo.